MÚSICA Também temos a entrega do Nova Frota. Vocês observaram que tem vários veículos e equipamentos distribuídos aqui no parque da cidade para que a gente possa entregar para todos os municípios do Bairro do Paraíba. MÚSICA Estou aqui em São José, recebi o kit da agricultura. Isso vai ser muito importante para a nossa cidade, vai ajudar muito nossos agricultores. Nós fomos beneficiados com dois benefícios para a nossa cidade, que é o trator agrícola e a pá carregadeira. Duas grandes conquistas que irão ajudar muito os nossos produtores da área da agricultura e principalmente das nossas vicinais. Eu recebi um trator agrícola com todos os equipamentos. Isso vai ajudar bastante a cidade. Potinho é uma cidade carente, uma cidade pequena ainda e vai beneficiar bastante toda a nossa parte rural. E hoje estamos recebendo uma moto niveladora e uma pá carregadeira, que vai nos ajudar muito a arrumar as estradas rurais. São 800 quilômetros, onde nós temos muitos produtores rurais. A gente agradece esses equipamentos agrícolas e vai ser de muita utilidade no nosso município e no meio rural. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.